Temos mais um personagem grátis no game, dessa vez um Trunks, e aparentemente ele é um suporte muito bom. E é exatamente isso que a gente vai testar no vídeo de hoje. Cá estamos com o Turunks, já em uma equipe. Foi basicamente a primeira equipe que eu pensei com o Zamasu e com o Black, o que eu não esperava que ele fosse um personagem azul, então, entre aspas, ele conflita, digamos assim, com o Zamasu, mas não vai ser o problema. O Black vai conseguir proteger os dois personagens muito bem. A gente tem a nulificação da desvantagem de cor por parte do Black, então também não tem erro. Os equipamentos dele, full focados em defesa e vida, suporte bom, é suporte que permanece vivo, então não tem erro, coloquei um buff de Zenkai no Zamasu, um buff de Zenkai no Black, e um bonuzinho de vida pra fechar bem, digamos assim. Acho que essa equipe não tem erro, o suporte do Trunks é muito bom, focado ali na rotação de time, vamos testar na prática, sem enrolar, partiu pros PVPs. Não sei, é definitivamente um dos times já feitos. E eu acho que tá lagado, hein? Faz isso não, não, Jogo. Vamos ver, né? Tá. Dá pra jogar de boa. Já vamos tentar rotacionar o Trunks logo, que é isso que eu quero. Opa! Já por enquanto eu não vou rotacionar ninguém, não. Trocou na frente do Black. É combo até o fim. Simples. Esquivou, esquivou. Será que ele tanca de boa 18? Se ele trocar pra 18? Ajuda nós no teste aí, pô. Tanca. Agora é aqui. Não vai nelificar o cover? Sim. Tranquizinho, achou o que? Você não pode morrer tão rápido, né? Vai lá, Zamas. É que pra uma boa parte da vida também, então... Tranquilo. Certo. Dava tempo de ter esquivado. Ele tanca o ultzinho tranquilo. Tranquilo, entre aspas. Mas o Black vai tancar melhor. Opa. Que boa. Vamos aí, meu. A gente precisa usar a vida agora. Não precisa não. O Black vai fazer estrago de novo. O Black continua rotacionando. Ou pelo menos ajudando a rotacionar. Rebenta com todo mundo. O Black é um bom counter para o 17, porque ele tira a vida do mesmo jeito. Então o Q17 recupera... Então o Q17 recupera... O Q17 recupera... O Q17 recupera... O Q17 recupera... A habilidade de rotação dele é uma habilidade de rotação dele é incrível, mano. Ele acha que vai dar bom, mas vai dar ruim. Não. Jurava que ele ia trocar. Tá. Não. Tranquilo. Dá pra tancar de boa com o Zamasu. Até o Black tá tancando, meu Deus. Mas bota o Zamasu pra garantir. Zamasu tá aí pra... Até agora, mano. Muito útil, Trunks. Isso que não... Não sei se essa é a melhor equipe pra ele. Vai lá. Agora eu que posso fazer minha RR. Vou brincar, não. Acertar é... Pedir demais. Tá bom. Recuperar a vida da rapaziada, né? Poucas ideias. Falei que eu ia fazer o RR e fiz. Ele vai acertar, né? Se liga. Se liga. Vamos aí. Agora é só pegar um combo sincero no 17. Que vai resistir com todas as forças. Tá. Tô dizendo. Já estão, mano. Tanca de boa, hein? Vai dar DC, né? Vai, deu DC. Deu DC. Claro. Por que não, né? Por que não? É mais fácil. É mais fácil. Tá bom. Só vai. Cara, primeira partida, até agora, tá ótimo. Já temos a tranquilidade de calterar a endurance do Gohan Beast. Agora acertei o nome, hein? Veracruz, vai. Conta como isso. Que triste. Ah, aí é triste. Tá. Vai trocar o base nunca. Já? Acho que dropou. Eu estou rápido. Tô me pourtant. Vamos, tá ótimo? Tô gostando. Nãovi que мы não Mikuque. Hã? ih, classrooms. Season 2 Season 3 Season 3 Season 3 Season 13 Ah, eu vou pegar o Godita por causa disso! Eu já tenho a defesa, eu tô de boinha! Ah! 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 Ah, TAN sovere 2! Ah, TANありがとうござ心! AH! Ah! Tem que levar essa cadeira? Ah, TAN Eu não quero chegar ao trem do vazio. Se eu quiser virar um golpe que é um dos meus inimigos! O que foi que você quer fazer? Eu sou pelo Zimbus! Nóciação! Eu tenho que passar a segunda hora. Eu vou desesperar! Apenas umaão! Deve ser aquele primeiro! Hoje eu vou desesperar! Não precisava. O que é que eu fiz? Meu Deus, que miss click horroroso. Ah, ele usa. Usa o especial move aí, vai. Perca seu comp... não. Vou mandar Blast ainda. Vai ficar nessa. Eu não vou atacar. Ótimo. Eu não vou atacar. Agora ele tem um especial move. Ih, parou de gravar. Muito bom. Ah, vai lá. Continue. Rapaz. Continue. A gente tanca. Continue. Beleza, o Black vai tankar melhor. Eu não vou atacar. Você pode falar qualquer coisa. Mas que a equipe não apanha. Não aguenta apanhar, no caso. É uma delas. Ah, eu poderia ter esquivado. Ganhei. Será? Nãoipes a delas? Não. Correta. Após o bloque o ponto? Que correta? Lá. Boa. Acendi. O que é isso? Hum? Você vai fazer agora? Hum? Hum? A equipe é extremamente chata, com esse suporte aqui... Talvez o Kotoku fosse superior, mas... Eu ia falar mais superior, mas, obviamente, você não pode falar isto. Quer dizer, poder pode, mas tá errado. Hum! 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 Agora, Sofia... Tudo planejado, né? É, eu tenho que acertar, na verdade, para ser planejado. Porque se eu não acertar... Eu vou errar... Eu vou! Ele já acertou o meu, por que eu não vou errar? Amém! Aperte! Aperte! Vamos, Jiru! Vá! Vá! Ah? 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 Não, não sei. O lixo é RR. Não. Mais uma vez, a equipe foi extremamente chata. Equipe insuportável, padrãozinho. Esperar spam a mais duas vezes. Ai. Não faço isso ai. O que é? É demais! Está imposto. Uma agressão! Está imposto! Você já está? Você já está a deixar de cair. Serão montanhas! Hum! Vamos! 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 Ah! Conseguimos tirar a maldita da Nick Gage E o dano foi... Ok! Hum! 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 Isso já é história! Hum! Um homem do Turки já matou. Humungen do Turki sempre. Uma linha que cou Gram겠다. Pela Turku! Acha! Seria, uma linha que se dera. Você tem que salvar! vai! Parabéns de Senegal. Vamos continuar! Então, assim, não reclama, mas eu tô sem a Uchiha, velho. A Uchiha ia acabar com o time do cara. Pra que RR, né? Não tem necessidade, não. Single mais RR, a pilantragem mais antiga do Legends. Sistema! E? Me Hame... Não vou reclamar. Acerta a RR já... Eu já tenho o meu dia feito, tá ligado? Porque é muito difícil acertar a RR, no meu caso. Vamos aí, agora o Turanx está de volta. Firme e forte. Tá. Isso daqui é uma pilantragem. Tá bom, perca o Sonic Gage. Não quero saber de nada, não. Oh, lixo. Moscaste, moscaste. Mais uma vez, essa daqui foi mais tranquila, mas ainda assim eu dei uma canseira na equipe do cara. Em cores, é uma melhor match. Na prática, tenho certeza que minha equipe vai cansar muito mais a dele. Tamo junto. É para o seu nome. É para o seu nome. Eu tento ir. Eu vou crescer em cima da equipe. Eu peço um pouco menos de umlotas de uma equipe. Para isso. Você está acusando. Desculpe. Deus. Continue. Duanche. Eu não estou com isso. Não vou. Então é um problema. É um problema. Desculpe. 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 Esse é o sucesso! Aplausos Acabou! Correto. Mais uma vez. Eu tenho argumento. Eu tenho a endurança. Recuperar a vida. O bom do Trunks, mano, é que ele já deixa como padrão as trocas em 8k out se vende de 10k. Ele já diminui em 2k o tempo de substituição, então já é excelente. O que é que ele já deixa como padrão as trocas em 9k? Ou seja, eu vou cansar o time do cara até o fim. Ah, velho. Tá. Ele não vai deixar me aproximar. Tá bom. Eu também não quero tomar o RR, então tipo assim... Não tem o seu mar. Vamos lá. Vamos lá. O melhor que dá para fazer aqui é o quê? Botar o Trunks. E... Combate até ter o Burek. Leve. Peraí! Pedra! Peraí! Tantinho! Tanto tempo! Fica a��에 nenhuma indúrante. Não importa! Tanto tempo! Abre aqui! Fica. Fica. Ficou. Ficou. Acontece acertar o RR com a equipe, pô. Normal, comum. Ele já vai trocar, né? Não, não vai. Então, Endurance, você já não tem mais, meu querido. Zamasu dá muito dano, hein? Bom, tem o Zamasu e o Black na mesma equipe. A garantia de partida é longa. Isso eu garanto. E tamo junto. Mano, esse Trunks é maravilhoso. Mestre Kama. Eu odeio o Mestre Kama. Eu vou acabar com esse Mestre Kama. Vou acabar com ele, não quero saber de nada, não. Vou acabar com ele rápido, velozmente. Se eu tivesse a Especial Move, ia ser legal, hein? Olha só o Zamasu direto. Ficar aqui moscando? Ou não? Não, não, não. Não, não. Lá vai. O problema é que ele vai ficar aí acabando com a Especial Move, né? No caso, tirando o efeito, digamos assim, né? Eu quero pegar um Kombon completo. Só isso só, né? Só um Kombon completo já me... Já me ajuda, tá ligado? Mas vidinha Será que ele vai ter o cover? Não tem o cover ainda Ou no caso não use Melhor dizendo Mas aí já tem o... Já tá com a... Continua com a main trocada, né? Tá Vamos ver Ah, é o Godito, né? Não dá pra esperar muita coisa Alguém irá sofrer Poderia ter feito o RR já, mas... Não Excelente, excelente, excelente Ainda bem que eu não fiz o RR Poderia ter trocado, mas... Não ia ser tão inteligente eu trocar Que a gente já quebrou mais uma... Calma Tá, agora sim A gente já quebrou mais uma segurança da equipe dele Então agora o maior perigo é o Master Kame Vai lá Tá, tá bom Tá bom Vou fazer até a costa Poderia dar um Perfect Vanish aqui, ia ser legal Vai tocar Excelente Agora a última me ajudaria imensamente Mano, ele vai colocar o... Godita já, não vai não? Então Excelente Ah, agora ferrou Deveria ter feito o ataque Tá bom O problema é só a selagem, digamos assim A gente já tirou a... A gente já conseguiu tirar a Endurance do 17 Então, ok Mas eu não vou ter a última Olha lá Nunca que eu ia acertar Era só não ter dropado, mano Eu não botava fé que ele ia querer Givar o... O Master Kame assim tão rápido Rápido entre aspas, né Mas... Enfim O problema é esse agora Vai atacar Agora pra derrotar esse Godita O 17, o... O 17, o Mestre Kame tranquilo Mas o Godita O Trenks vai ter que se virar aí Que bom A velocidade de puxar a carta aumentada Excelente Vai lá Tá Muito bom Ele tá me ajudando Com essas decisões ruins O que é isso? Ele tá me ajudando Só pipoca o RR agora Vai lá E se o Zamasu não conseguir trancar de boinha ainda É, de boinha não vai ser Mas... Será que o Trenks tanca? Não Melhor char do jogo Lá vai Simples Simples de resolver Ah! O que eu fiz, mano? Oxi Vai lá Vai lá, Trenks Mano Novamente Mais uma partida E eu cansei o cara até o fim Cara, na moral Eu sempre falo isso daqui Eu nunca vou cansar de falar Porque é uma verdade absoluta Personagem grátis Que a suporte normalmente é muito bom Esse Trenks não é diferente Cara, a habilidade de rotação de time é sensacional Você entrar com ele três vezes no campo de batalha Ele dá 30% de dano ali pros aliados Também é muito bom Então tipo, mano É o suporte basicamente perfeito Principalmente pra Future Nesse caso aqui Ajuda bastante nessa equipe em específico Porque você consegue se aproveitar melhor Principalmente do especial move ali do Black Quando você conseguir puxar e dar dano em todo mundo Assim também Como a ignorância dos amados Então por várias vezes ali O cara vai achar que você tá num cooldown Talvez porque Sei lá Ah, ainda tá nos 10 scouts Mas na verdade você usou o Trenks ali E ele ou tá com 2 scouts Ou diminuir por causa da main 5 Enfim É perfeito pra rotação de time Várias equipes se beneficiam disso Enfim Vídeo bem longo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima